Olá, tudo bom? Nesse vídeo aqui vamos explicar, na prática, sobre a conciliação DDA. Temos vídeos sobre o conceito, que foi o primeiro vídeo, sobre o conceito da conciliação DDA, e temos o segundo vídeo, que é em forma específica dos cadastros, todos os cadastros necessários para a utilização da conciliação DDA, até por funcionamento correto. Nesse vídeo aqui a gente vai usar a parte da prática, tá bom? Então, nós paramos no vídeo anterior, sobre os cadastros, eu informei até a parte da emissão do relatório. A emissão do relatório do DDA, realmente ele vem como a consistência, a coluna consistência, títulos não encontrados, espécie não encontrada. Por qual motivo? Porque quando você não gera a remessa para o banco, por isso é interessante vocês assistirem a parte do conceito, não é gerado remessa pela visão do contas a pagar, para a gente poder enviar uma chave para o banco, prefixo, número, parcial e tipo, ou enviar o adicnab para que possamos receber o retorno e ter o adicnab, tá bom? Então, depois que a gente fez todos os cadastros, já o de ocorrência, parâmetros dos bancos, como que a gente vai fazer esse retorno aqui? Esse retorno aqui, eu vou fazer um retorno agora, vou fazer esse modelo 2, para que a gente possa ver como que ele vai ficar o status, tá bom? Então, vou colocar aqui dda.ret, que é o arquivo que eu peguei do meu banco, e aqui o meu layout de configuração do DDA, tá? Esse layout que é exclusivo para o DDA, tá bom? Que ele tem o segmento G e H, aí eu vou colocar aqui meu banco, agência e conta, tá? E vou colocar aqui minha subconta, onde tem as minhas parametrizações, se ele é quantas posições e esse layout, para ele poder pegar essas informações, tá? Eu vou colocar aqui modelo 2, porque é um modelo segmentado, aqui por enquanto eu não tenho nada, tá? Na minha FIG. Vou executar o retorno, executei o retorno, a minha FIG aqui foi preenchida, caso informações que estão dentro do meu arquivo de retorno de KNAB. Como podem ver, teve uma legenda ali que ficou amarela. Por que ele ficou amarela? Verificar dados. Veja que não preencheu o conteúdo de fornecedor, loja e nome do fornecedor. Podemos pegar o título pelo valor aqui, 763. Foi esse título aqui que deveria ter preenchido o fornecedor e não preencheu. Vamos visualizar aqui esse fornecedor e vamos visualizar aqui o fornecedor em si, tá? Aqui, já podemos ver que ele não tem o CNPJ. Então, se vocês assistirem o vídeo de cadastro, que foi o vídeo 2, comentamos sobre essa situação do cadastro. Aqui lá no nosso layout, lá a gente tem uma posição sobre o CNPJ do fornecedor e aqui. E você precisa ter essa posição cadastrada. Então, por esse motivo, ele ficou com essa legenda. Agora, eu vou mostrar o retorno feito do modelo 1, tá bom? O processo sendo efetuado do modelo 1. Então, eu vou fazer o retorno. Por enquanto, não tenho nada na minha figa. Eu retornei aqui para que possamos ter uma visão mais limpa do processo, tá? Então, eu vou em KNAB, receber arquivo. Eu vou preencher aqui com o meu arquivo do banco, o meu layout modelo 1 exclusivo para o DDA, tá? Meu banco, agência e conta. A subconta, vou colocar modelo 1 e vou efetuar o retorno aqui. Após efetuado o retorno, podemos ver aqui que nós temos 3 títulos que estavam dentro do meu arquivo. Isso depois de emitir o relatório, claro. Aí, como que funciona agora a conciliação do DDA? Então, a gente tem as parametrizações aqui. A gente tem o vencimento. Meu vencimento aqui... Meu vencimento aqui, ele está do dia 26. Eu coloquei do dia 26 até o dia 27. A data do meu processamento é a data base logada, que eu estou aqui. E tem alguns outros paradigmas que a gente vai dar uma olhada mais para frente. Então, eu vou clicar em conciliar. O que ele vai fazer a conciliação KNAB? Então, basicamente, no retorno de KNAB, ele preencheu a tabela FIG, que é essa tabela aqui que é espelhada, que é a tabela FIG. E, no momento da conciliação do DDA, o que ele vai fazer? Ele vai bater algumas informações entre a FIG, que vai até essa coluna valor DDA. Então, tudo que está em DDA, fornecedor DDA, o que está dentro do meu arquivo, ele vai comparar com a EEC2. Tudo que eu tenho de títulos na EEC2, baseado nas perguntas parâmetros que eu preenchi, entre data, fornecedor, loja e etc. E, se ele encontrar, o sistema encontrar, ele vai conciliar. O que é conciliar? Ele vai copiar o código de barras que está aqui na FIG, não visualmente para nós. Ele não está apresentando aqui para nós, aqui em tela. Mas, dentro da tabela FIG, ele tem esse código de barras. Quando bater as informações, ele vai ficar com esse status aqui. Ele tem vários status, tá? Ele tem vários status. Ele pode ficar com status verde, azul, preto, cinza, branco e assim por diante. Então, todos os status diferentes, que não seja vermelho, ele vai conciliar. O que seria conciliar? Ele vai copiar o código de barras que está na FIG, aqui no DDAFIG, que é a tabela FIG. Ele vai copiar para a EEC2, o código de barras, exatamente para o campo E2CodBar. Para todos esses status aqui, menos o status vermelho, que aí ele não vai copiar. O que quer dizer esses outros status aqui? É que alguma chave ficou próxima. Então, quando fica verde, é porque bateu todas as chaves. As chaves é fornecedor, loja está ok, filial ok, valor ok, vencimento ok. Se ficar azul, é porque o valor aqui está próximo. Se ficar preto, é porque somente o vencimento ficou próximo. E assim por diante. Então, esses aqui foram conciliados. Se nós entrarmos aqui na EEC2, que essa tabela visualiza a EEC2, nós não temos ainda o código de barras preenchido aqui em nenhum dos campos. Agora, iremos fazer a conciliação aqui desse primeiro registro. Vamos dar um ok e ele vai copiar já. Copiou, já mudou o status aqui, a legenda aqui, DDA conciliado. Vamos atualizar aqui a nossa página. Vamos para o lado direito aqui. Já tem o código de barras do registro que nós conciliamos. Que foi esse registro aqui, esse valor aqui, R$697. Agora, nós vamos conciliar novamente para entender o motivo dos outros registros não terem batido as chaves. Então, esse de 191, esse de 191 eu tenho dentro do meu arquivo DDA. Eu tenho ele na minha EEC2? Tenho ele na minha EEC2. Por que ele não está batendo? Porque o vencimento aqui é um, no meu arquivo é dia 26 e na minha EEC2 aqui é no dia 27. Como que eu faço para conciliar esses dois? Eu teria que mexer aqui nas minhas parametrizações. Então, eu vou vir aqui nas minhas parametrizações, vou avançar um dia e retroagir um dia. Porque um é do dia 27 e outro é do dia 26. Então, veja que quando eu retroagir a data, ele já bateu uma chave aqui para mim. Se eu ver aqui, se eu verificar a legenda aqui, ele está o quê? Vencimento entre. Então, é um sinal só para que o usuário que esteja efetuando esse tipo de conciliação, ele tenha um olhar mais crítico quando ele identificar que a legenda aqui é diferente de verde. Não necessariamente vai estar errado essa conciliação, mas é bom ele confirmar para ver se está tudo certinho. Então, nesse caso aqui, ele vai conciliar esse registro aqui. Vou clicar aqui. Conciliei. Vou atualizar aqui minha EC2, barra lado direito, segundo o código de barras aqui. Copiou o código de barras. Agora vamos para o próximo, para que possamos entender aqui por que não está conciliando o restante. Então, esse registro aqui, o último registro do meu arquivo, ele é 8.010, na data do dia 26. Se eu olhar aqui, eu tenho dois títulos na data do dia 26, só que um é de 8.000, oito é de 8.005. Provavelmente, alguma taxa, alguma coisa, algum desconto que foi efetuado, ou o banco pagou com juros, algo assim do gênero. Então, basta. A gente pode alterar aqui as parametrizações para que ele possa conciliar, tá? Então, vou colocar R$10,00 de diferença para maior e para menor. Então, vou dar um OK aqui, veja que ele ficou azul. O que é azul? Azul é que o valor está entre, mas o vencimento está OK, filial está OK, fornecedor, loja está OK. Só o valor que ficou fora. Então, vamos supor que você, analista do financeiro, identificou que esse título aqui, ele deveria conciliar com esse aqui, ao invés desse. Se eu clicar OK, ele vai conciliar com esse. Então, ele vai copiar o código de barras que está aqui na FIG para o título A001. E eu não quero que copie para o A001, eu quero copie para o A002. Como que eu faço essa conciliação? Eu clico duas vezes aqui em cima do azul. Ele vai pedir para cancelar esse match, essa confirmação de campos. Eu vou cancelar ele. Tirou de conciliação. Agora, eu posso clicar nesse registro que eu queria que conciliasse, nesse aqui. Eu vou conciliar esse com esse aqui. Como que eu faço? Eu dou dois cliques nele e posiciono a sequência que eu quero conciliar. Então, esse aqui é a sequência 3 que eu estou posicionado. Eu quero conciliar o 3 com o A1. Então, eu coloco o 1 aqui. Na hora que eu cliquei, ele já marcou. Se eu desistir, eu dou dois cliques e cancelo. Basicamente. Aí, ele não vai... Somente os que estão com status em vermelho, com a legenda vermelha, essa cópia, essa concilia, essa cópia de código de barras não irá acontecer. Tá? Não irá conciliar em outras palavras. Então, eu vou deixar aqui e vou conciliar esses dois. Vou atualizar aqui. Copiou aqui meu código de barras. Então, eu copio meus três códigos de barras. A partir do momento que eu... É para finalizar aqui o processo. A partir do momento que eu já conciliei todos os meus títulos. O que eu vou fazer? Eu vou gerar um arquivo de remessa com layout KNAB normal, que não é mais um layout exclusivo do DDA. É... Enviar isso para o meu banco. Meu banco irá fazer os pagamentos. E irá mandar um arquivo de retorno. Que irá baixar meus títulos. É... Se você não conhece desse processo que eu informei, eu sugiro que você acesse aqui o YouTube. E encontre esse canal, Toto Soluções. Aqui, nós temos um vídeo chamado Desvendando KNAB. Ele explica essa parte. Essa parte não iremos demonstrar aqui nesse how-to. porque é um fluxo mais comum, tá? De remessa e de retorno de KNAB normal, tá? Que é explicado nesse vídeo. E não precisa de um layout DDA, tá bom? Espero ter contribuído com o conteúdo. E até mais. Obrigado, pessoal. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto